Meio control, eu sei o melhor, tu é DJ Everyday no rato, rock, pi e não dositei Rafa, rapaz, 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 rapaz O novo boss, rapaz, rapaz Se quiser falar no black, fala devagar Se quiser olhar no black, olha devagar Eu tenho terra, tua carreira, vou topar, nigga, Iwepi O meu rap é tipo álcool, todos estão bebendo de mim Brilho no pescoço, nessas ruas, tipo Kimberly Presidenta, Munda, Paro, 4N, Otipi Movimento é uma seca, todo rap forte Eu botone na canela, e o meu rap é tipo pi Viana, 60, 4, 42, 4 Chacota, uma iguã Meu nigga, eu entei Otipi, Bolsa Niro, 4N Cizer Music, a caminho da Rádio Viana Tão-me a promover a cena, fiquem atentos Daqui a uns minutos tamo na rádio, ai Uno, eu e o quatro Bolsa Relação com as ruas, tá tão mais Como um chancelé, faço floss pra tua medida Minha garganta é um atriê Tenho mais ritmo que um batuco, os que me travaram Desenquadrei, amputei Só fintei, cabritei, copy man Finto rapaz como eu quero, até abrir virilha Jogo na primeira, deixo o resto pra liguilha Votação das ruas, tornei-no melhor atleta 4N de Fifa, Otipi, West O melhor na cama, e o melhor nas tetas da tua dama Presidente, boy Ali, what's up nigga? Feliz Ano Novo, Otipi Viana Stand Up Tás bom, meu nigga Feliz Ano Novo pra todo mundo, Otipi no building Tem peso melhor na cama também, nigga Melhor em tudo, mas não tem aquário na cama Eles já sabem, tô a dormir sempre, esse juiz Meu nigga, Alirio, Otipi, estás na casa Black Ink, Air Crew Como é que estás, meu homie? Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo pra Capela, meu nigga, é o quatro Viana inteira Meu nigga, quatro está na casa Quatro Entertainment, está na casa Kazenga, Feliz Ano Novo Rangel Catim, Tom É pra todas as bandas Kikolo, também ouvem por esse programa Mas em que banda? Capolo Feliz Ano Novo pra todas as bandas Pra todo o pessoal Sambila Belas Paianga Ingombota Samba Todos os niggas em Luanda e o Mundo Estamos conectados também através da internet Meu nigga, meu nigga, meu nigga Eu acho mesmo a dizer, sem qualquer receio, man Tu estás quente, nigga Shit Diga, diga Estás ao meio, estás quente, nigga Estás volta É pá, rappers da nova geração Talvez és o que estás melhor, man Eu ouvi a tua cena ontem Uma cena nova, man Foi quando eu te enviei depois a mensagem De dar os props Uma mensagem muito mais Estás mesmo muito bem O Alirio É pá, mas estamos à espera Guardamos ansiosamente pela sexta-feira 13, nigga O que é que se passa? É melhor não Porque eu não estou a sentir a concorrência Não sentes concorrência? Não, então Às vezes É pá, mas já vamos trabalhar Sexta-feira 13, só quase no fim Eu e quatro estamos a analisar Estamos a ver o melhor mês Entre abril ou março Estamos a escolher o melhor mês Para poder lançar a cena E fizeste uma analogia No teu último som Entre o bossa Lirio E o Messi Qual é que é a analogia existente Entre os dois? Quatro músicas Pandemônio Chegou muito longe Causou muito estrago Há uma boss Ide Fala devagar Hino dos Blacks Agora Messi Quatro músicas Sucesso Quatro bolas do Messi Há 25 anos Sem uma mixtape Muito respeito Não estou a falar de Tipo Está a aparecer em todos os shows Em shows repetitivos Estou a falar de respeito Dentro do circuito rap Eu recebo telefonemas De gigantes do rap Que niggas que têm Dez mixtapes Estão muito longe De receber esse tipo De telefonemas Então acho que eu sou o Messi No meu deles Vamos então ouvir Sou novo O som do meu niggas Alirio Da OTP Messi Depois vocês digam O que é que acharam do som Vamos então ouvir agora Provisível por Nico Um beat original Beat do Nico É uma aposta nova Da Freak Chino Para já mandar um rala Para o pessoal da Freak Chino Busquei O Sherry Boy Motim Motipi De Acorda Crazy E quatro E a Unica C Que misturou E o Mauro Feijou Que captou a música Vamos então ouvir Alirio Com Messi Uno Ótimo Oh Shit Viva Provisível Swat Tenho uma pata desse game, todos causam vans Relação com as ruas tá tão nice como um chance leve Faço flows pra tua medida, minha garganta é um atrier Tenho mais ritmo que o Matubos que me travaram Desenquadrei, amputei, só fintei, cabritei, copy man Finto rappers como eu quero até abrir virilha Jogo na premier, deixo o resto pra liguilha Votação das ruas, tornei no melhor atleta Quatro entes, ifa, orte, bi, uefa Messi, 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 colo Messi, 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 colo Messi, 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 colo Messi, 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 Messi Eu sou o filho da mabunda, nem sigo ondas Minha praia é familiar, com as letras a formatar Fiz grupos descompactar, meus reiras convulsionar Mas meu Deus se debruçar Cheiro do cenço na cozinha, tempero minhas letras Sinto o paladar Fisioterapeuta em flores, nigga eu fiz vianandá Deixei várias impressões, sem mudar de polegar Jardineiro, artilheiro, minha função é só regar E agora meu trabalho dá mais resultado que um placar Você manda de frango com os olhos no retângulo Como um bastionário Realmente dois patos, sem tocar na rádio Chegou o destinatário São amigas, são algo, uma nigga faz trago Faz um inventário Eu obriguei a concorrência jogando os balinários Messi, 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 Niga Lírio, Messi Camisola 10, Camisola 10, Niga Camisola 10, Camisola 10, Niga Gadiama Music está no Buildings Filha de sons está no Buildings Novo sonho Beboça Lírio Messi É, Niga Parabéns, um grande som Obrigado mais uma vez Só o flow do Niga, métrica do Niga Epá, desejamos tudo melhor, estamos a aguardar então Sexta-feira 13 Boa tarde Claudio, uma mensagem, boa tarde, estou a curtir o programa Um forte abraço para ti e todos os convidados Mensagem do Collie, do Blog Info Disponível, obrigado, um abraço aí para ti, Niga Camisola 10 é o Messier De um Dallon tão rápido, este som tipo uma rapidinha Em Serna Rose Mensagem do Filho do Acapela Este som é uma bomba, mano, obrigado, Niga Obrigado, obrigado Olá Magnífico O Alírio é bom e variste a partir da Zona Verde, man Yeah, estamos à espera então Estás parabéns, mais um grande som Obrigado, obrigado Até agora está tudo a correr bem, quero agradecer a todo o pessoal que tem apoiado A Capela, as obras Aos produtores que estão disponíveis a trabalhar comigo nessa obra Ao meu time mais uma vez O Dakota, o TP todo, o 4L Agora o Dakota também está aqui O Jenny Boss Meu Niga Jenny Boss está na casa, mano Quando tu tens, é? Há um Niga que disse, é um americano, quando tu tens mais de uma Câmera virada para ti é porque Já estás num bom caminho É verdade São duas câmeras aqui, fixadas no meu Niga Alírio Câmeras da 4 Entertainment Muita malidade e tal Quem pode, pode, mano Deseis tudo melhor, meu Niga, os próprios vão para quem? Obrigado Vai para a Viena toda Vai para todos os municípios que têm apoiado Todo o pessoal que está ligado para mim para felicitar O pessoal que está ligado para criticar no bom sentido A mídia é trabalhar para tentar trazer um produto de qualidade ao mercado Para tentar ajudar a crescer o rap O rap agora está a melhorar um bocadinho Já passamos aquela fase crítica de que eu estava a morrer Não está Agradecer a todo mundo que está a lançar mixtapes Que está a trabalhar em prol do movimento Agradecer a ti, Claudio, por esse programa Todo mundo que está a trabalhar pelo rap Os melhores dias virão Sexta-feira 13 está a caminho A mensagem do Vicente Sangue diz Alírio, meu marido, continua que Deus te abençoe muito Obrigado, Deus está comigo Alírio, meu mano, continua assim Ai, 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 Messi, essa me tocou, ué, falou contra-ataque, mano Obrigado, contra-ataque Grande som, Alírio, mensagem do Jay Obrigado a todo mundo no Facebook Rei, a música é boa, gostei de ouvir, força MC Igor a partir do município de Belas, mano Alírio, tudo melhor, meu nigga, muito sucesso Obrigado, obrigado Uno, Uno, Messi Ok, Rio Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Niga, sexta-feira 13 está a caminho, eu boss Diana está na casa, em Piatti Já corta, ué, ué, crazy Boss, não posso falar muito, corta as mãos Niga, eu entrei Em mais comboios que maquinistas do CFB Camisola desde o Messi, é Sou o melhor da rua se o Ness, shit Invadi o espaço aéreo, o meu critério é ser herreiro Não só pedi que pro boy disser Tem uma bata desse game Todos cá são vans, yeah Relação com as ruas está tão nice como um chance leve Passa o flancho, pato a medida